Hoje eu vou fazer um dia inteiro comigo ainda assistir Barbie Gente, eu tô louca pra ver esse filme, sério A gente não conseguiu ingresso pra assistir ontem Que no caso, no ontem, no dia que eu estou gravando esse vídeo foi dia 20, o dia do lançamento Mas a gente conseguiu pra hoje, dia 21, então tá ótimo, também tá valendo E eu quero muito também provar o lanche do Burger King e da Barbie E também aquela tal bebida do Starbucks, que não é, tipo, especificamente da Barbie É uma combinação que a gente pede, que fica bem rosinha, bem Barbie mesmo E agora eu vou me arrumar aqui junto com vocês Eu já tomei banho, lavei meu cabelo, sequei, passei uma chapinha aqui assim Só pra abaixar mesmo, passar assim bem por cima mesmo E agora eu vou escolher o meu look, então bora lá Gente, assim, eu superiria toda de rosa, coloquei inteiro rosa Como é que você diz que eu tenho? Tenho, gente Na verdade, eu devo até ter, assim, uns dois cropped rosas Mas eu tenho certeza que nenhum deles cabe mais em mim Porque eles são bem antigos Olha só a minha situação atual Eu sou Com essa roupa aqui, gente Eu não faço a menor ideia do que que eu vou vestir Lá fora tá, assim, meio friozinho, meio calor A gente não sabe se tá frio ou se tá calor Então eu acho que eu vou colocar calça, eu acho De calça eu tenho essa opção aqui Que a única vai ter que ser essa, querendo ou não Nem minha é essa calça, é da minha irmã Mas ela é tão perfeita, gente Que eu direto estou com ela É uma calça mó E agora eu vou em busca da parte de cima, né O que que eu vou usar Porque não dá pra ir assim, né, gente Eu tava aqui caçando no guarda-roupa da minha irmã E olha o que eu achei Gente, me fala se isso daqui não é cara da Barbie Eu vou tentar montar um look com esse... Esse negocinho aqui no seu nome, gente Mas eu vou tentar montar um look E a gente ver como que vai ficar Gente, isso daqui não tá entrando em mim Tá muito apertado Mas, enfim, eu vou colocar aqui Eu pensei em colocar esse cropped branco E esse rosa aqui por cima Mas se eu conseguir colocar aqui o rosa, né E aí, gente, me... É, gente, acho que não vai rolar Eu até tentei fazer algo assim Fechar aqui pra ver como é que ia ficar Mas eu fico muito boa Eu não consigo nem mexer direito aqui nos braços Porque tá muito apertado Bem Barbie, né, gente Andar assim, assim, assim Bem robô Mas, enfim, eu vou ter que inventar aqui outra coisa Gente, eu peguei uma blusa aqui que eu tenho E tentei transformar ela Assim, em cropped Aí ficou assim Eu amarrei ela Aqui atrás, ó Tá um rabinho aqui Aí eu coloquei pra dentro Gente, eu tava começando a gostar Mas, assim, eu vou vestir mais opções E se realmente não tiver Eu vou com esse daqui Tem esse croppedzinho aqui da minha irmã Mas eu não gostei Então eu vou procurar mais um pouco Tem também esse outro cropped aqui da minha irmã Mas ele tá meio apertado Então eu acho que eu não vou com ele não Mas é bem bonito Gente, eu acabei de perceber que Eu não tenho mais Mais coisa rosa São só esses que eu mostrei pra vocês mesmo Então eu vou tentar investir assim Em cores pastéis Porque eu acho que Traz uma vibe Barbie também, sabe? Eu coloquei essa blusinha aqui, ó Verde da Shane E eu gosto dela Eu gosto, assim, desse look Porém Você que tem um porém, né? Eu usei exatamente Esse mesmo look Da última vez que eu fui no cinema É, tipo, duas semanas atrás Tá, ninguém vai saber Ninguém vai lembrar Até porque eu vou ficar Duas horas em uma sala de cinema escura E ninguém vai reparar em mim Mas, enfim, na minha cabeça Na minha cabeça Eu vou reparar, sabe? Gente, assim Eu não sei se eu gostei Assim desse look, sabe? Parece que eu tô Embalada dentro de um saco de lixo Não, tipo É bonito, né? Mas o material, assim Parece que eu tô embalada dentro de um saco de lixo Eu também senti assim, sabe? Ai, gente Ai, não sei Tá muito corrido Não gostei Eu não consigo nem abrir aqui Uma vibe mais Entenderam, gente? É tipo aquelas Aquelas meninas, assim Eu, indo de preto Assistir o filme da Barbie Eu tô muito fora da lei Brincadeira, viu, gente? Eu não consigo Eu acho que eu Vou fazer um vídeo, assim Lá pro meu Insta, gente Inclusive, se você não me segue ArrobaGradeVictoria.oficial Vamos lá, gente Eu vou trocar a calça Eu vou colocar uma calça preta Aí a gente vai ver Como é que vai ficar Eu tô com as minhas opiniões Divididas Se eu estou parecendo uma entidade Ou se eu estou parecendo uma entidade Toda de preta, assim Sabe? Mas Eu gostei Gostei, gente Que nem aqueles vídeos lá Assim Que rapidamente fala assim Bom dia Ingresso pra qual filme? Deixa eu adivinhar The Flash Me sou impossível Não, moça É pro filme da Barbie mesmo Ai, gente Muito assim Amei Gente Foi assim mesmo Tá confortável Eu coloquei uma calça leg Em preta O cropped E esse moletom aqui Tá confortável Foi assim Ninguém vai Vai me ver, né? Eu vou ficar duas horas Minha sala de cinema Fechada Então é isso Depois de muita luta Eu decidi Que esse daqui Vai ser o meu look, gente Eu me chamo mais assim Raquel Vamos dizer assim Não vou fazer maquiagem Talvez um blushzinho E um gloss Assim Porque Eu não sei se vocês perceberam Mas eu estou aqui Com um pavão no zóio Gente Eu acho que realmente Foi só parecendo Uma assombração Sem cabelo preto Um look inteiro preto E eu sou branca Eu sou muito branca Tipo assim Até na câmera Eu não estou assim Não estou tão branca Mas eu sou muito branca Branca, leite azedo Sabe? Mas enfim, gente Acontece Vou passar só um blushzinho Aqui Eu vou usar esse daqui Da paleta da Boca Rosa Que está bem destruída Essa paleta me acompanha há anos E ela não acaba nunca, gente Eu desconfio com essa paleta Que esse blush aqui É infinito Eu vou passar um gloss Também Eu vou usar esse daqui Que eu comprei na Shein Ele é bem parecido Com aquele gloss Da Dior Sabe? A embalagem É muito parecida Então, gente É isso Eu acho que eu vou fazer Alguma coisa Que assim O cabelo estava pensando Em prender assim Metade dele Não sei Vou Vou ver aqui E aí eu mostro pra vocês Gente, olha só Eu fiz esse penteadinho aqui Eu fiz dois rabinhos aqui em cima Ou esse penteado pode ser mais parecido Como o Chihuahua Como diz a minha mãe Ela sempre fala Faz o penteadinho do Chihuahua Do Yaxchire Porque eu fico parecendo um Chihuahua, gente Mas enfim Ai, eu amei Gente, é isso Tô pronta Eu coloquei só esse colarzinho aqui mesmo De acessório E aqui na orelha Eu já tava com esse brinquinho aqui De coração Eu comprei na Shein E... Ai, gente Só que eu brinquei no segundo furo E é isso Eu não vou colocar o tênis agora Porque eu não vou sair agora Mas é basicamente isso, gente Tô pronta Galera, já peguei meu lanche, né Chegamos aqui no shopping E a gente conseguiu pegar essa mesa Com essa visita Que linda E olha só Eu peguei aqui O meu lanche da Barbie Ele vem aqui, ó Nessa caixinha É muito bonita Mas, gente Eles estão Sem milkshake aqui Nesse burgerquinho Que eu vim Nossa, eu queria tanto fazer aquele negócio bonito De colocar o donut em cima do milkshake Mas, enfim, né, gente Acontece E agora eu vou comer Que eu tô morrendo de fome E eu vou dar meu feedback pra vocês E, assim, gente Todas as pessoas que eu vi Falando Que estavam, assim, experimentando O lanche da Barbie Falaram mal Mas eu decidi comprar, né Pra tirar minhas próprias conclusões Gente, eu estou aqui com o lanche E ele vem A única coisa rosa É o molho Que vem aqui dentro, sabe Mas agora eu vou experimentar Porque eu tô morrendo de fome Meu, gente Eu gostei bastante Eu gostei muito Só que eu acho que seria muito legal Se eles colocassem um pão roda Mas, mesmo assim, o lanche tá muito gostoso Gente, eu já terminei de comer Eu provei o donuts Assim, não é dos melhores Mas é gostoso, né, galera E agora a gente vai ir no mercado Que tem que ir no shopping Pra comprar comidas, né Guloseimas Pra comer dentro do cinema Porque a gente é assim, né, galera A gente pegou sessão pra depois do almoço, né Então já estou cheia Mas ainda assim eu quero comprar algumas coisas Pra comer lá dentro Viemos aqui no mercado Ele é gigante Eu não tenho nem ideia do que é que eu vou pegar Olha só Essa parte é boa, hein Mesmo que eu tenha acabado de comer Eu vou pegar, né, alguma coisinha Pra comer enquanto eu assisto o filme Ai, olha que legal Tem rufo, sabor hot dog E esse daqui, ó De cheeseburger Adorei Vou pegar esses cheetos aqui Olha só o tamanhão dele E agora eu quero pegar algum doce Vou pegar esse Kit Kat aqui Pra experimentar cookies e cream Hum, que diferente Eu vou pegar esse daqui também E esse, gente, porque eu amo Ai, sério Adoro Ai Gente, eu derrubei Socorro Ai, que vergonha Agora eu vou pegar algo pra beber E tá uma fila gigante Enquanto minha mãe fica na fila Eu vou ir lá pegar alguma coisa pra gente beber Peguei uma coca aqui de 600ml E a gente tem que correr Pra não perder o filme Porque do jeito que a gente é, né Capaz a gente acabar perdendo o começo do filme A gente chegou aqui no cinema Dá pra me ouvir Gente, olha o que tá falando Não é permitido filmar E eu tô filmando A gente já saiu do cinema e, gente, eu não vou contar spoilers, né? Não vou falar nada E agora a gente veio aqui no Starbucks Pra provar a tal bebida da Barbie Que não é, tipo, uma bebida que tá no cardápio É uma combinação que você pede Fica bem rosinha Que é um frappuccino de baunilha Com adicional de blueberry Pitaya e frutas vermelhas E agora eu tô esperando aqui o meu pedido Eu tô muito ansiosa Eu espero que seja bom, né, gente? Porque não adianta ser rosa Mas não ser gostoso Gente, eu peguei aqui a minha bebida Olha só que linda que ela é E agora eu vou experimentar Gente Tô pensando, tipo assim Eu não sei explicar qual que é o gosto É, tipo, bem refrescante Gente, não Não, calma Eu tenho que provar de novo É literalmente uma mistura de todos os sabores Blueberry, pitaya, frutas vermelhas Mas eu gostei Gente, eu cheguei agora em casa Olha só quem está aqui Max Olha quem está aqui, gente O Max Ai, meu Deus Acho que ele está meio agitado Não é só um pouquinho o sol, eu acho Mas enfim, gente Eu cheguei agora Ai Eu cheguei agora em casa Gente, daqui a pouco ele vai cair do sofá Meu Deus Eu cheguei agora Ainda tô aqui, ó Com tênis Mas enfim, né, gente É isso, galera Esse foi o meu dia de hoje Agora eu acho que eu vou descansar um pouco Max, pelo amor de Deus Tá vendo, gente? Eu acabei de falar pra vocês Quer cair de sofá? Ele caiu Enfim, gente Voltamos Acho que está tudo normal agora Essa casa é bem doida Acontece umas coisas bem doidas aqui Ai, mas enfim, né Esse foi o meu dia agora Eu acho que eu vou descansar, né Eu não sei o que eu vou fazer Mas enfim, eu vou trocar essa roupa Vou descansar, né Eu gostei muito do meu dia Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E é isso, galera Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau